o rei ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma gameplay de ark survival evolved galera hoje estamos de rápido e já tem uns bichinho aqui para nós tretar e tá aí que você tem poder de folha galera vocês sabem que eu gosto de bicho grande mas um pequeno e que pula é louco outro nível velho é muito top aí ela morreu vai sobe sobe a mão certa sensação de oi eu te elogio anos e não acho que me sair daí a não acredito e aí tá tudo é é e vai ficar ela tá muito alto esse aqui é o de rua e o vai o vai e o eita dona tá pega e o juta é ter uma raiva do e rápido que eu não entendo milagre que não vem atrás de mim olha aqui é deles nem vão passar a briga aqui olha o tanto de rápido que tem o de 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 velocidade rápido que tem aqui olha o tanto 1, 2, 3 ali, não, 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 não achei outro lá em cima, então bora cair fora daqui e deixar o terreno deles bora caçar o nosso é um galo aqui e bora quebrar o galo e o galo é valente e até morrgoletinha morreu aqui eu tô nem vendo mato todo mundo galera estamos rumo a dois mil inscritos galera então já arrebente o dedo no like se inscreve no canal aí para estar fortalecendo a gente e a gente possa tá batendo essa meta o mais rápido possível né quando bater aí dois mil inscritos vai ter live né como vocês sabem tô com saudade de conversar com vocês com o live então roupa eu tô tomando as forradas do bicho aqui o que é esse mosquito rapaz aí pra pega o bicho caiu que nem jaca velho o que é que ele tem dentro do útero esse que é nosso só nosso roninho aqui ó corra não só usando e aqui adulta também vem vixi deus cavalo o bicho branco é esse aqui e saí fora que essa comida é minha joga o bicho branco é esse aqui vai fora quebrar os dois quebrar o do rio o fogo deixe minha carne vai oxi toma toma pegou a minha carne né venha eita pega velho cadê o zuta? mano eu chamei o zuta de velô caraca se eu não tolubo agora que eu vim perceber foi mal foi mal foi mal amizade amizade vou quebrar a bolinha vou quebrar a bolinha isso quebra a bolinha liga pra mim não caraca mano matou a bolinha mano vocês querem apanhar toma aí eu não queria quebrar vocês não mas seu jeito toma toma golpe do sapo pulando eita pega velho toma eu ia ta ferrado já pantera cai fora olha aí capotou capotou os dois ainda eu falei pra vocês caírem fora pô aquele golem com o bichinho com a febre quer contratar ele e não é de nada não galera olha e tô cansado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o jogo tem de aranha velho filha da mãe sai solta Você me pegou! Nossa, essa vez está de frente para você! Use um tele de aranha! Use um tele de aranha! Use um tele de aranha! Opa, mais um rang. Um tele de aranha! Não tem nada! Opa! é o taranho daquela hora e esse aqui é mais fechado ele é sério ela o tapiga velho é um dominador de terra velho do avatar o foço de um dominador de terra e meter uma pedra na minha testa caraca velho quando vocês tiverem uma zoada é meus irmãos que estão brincando aqui o o atleta e achar tá comendo solto nas minhas costas e tapia caraca o chão são valente pulando ninguém pega e esse já tá caindo valei e tamo vacilei opa pode brincar vem cá eita chegou um carro ali também rapaziada sai carro na minha comida carro quebrei os dois a cara com outro carro aqui ó mano esses carros são fracos velho os carros já foram mais fortes e aí o tiro segura os tiro tudo 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 aqui é matriz eita corre 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 com tudo sim eita chegou que não devia tá pego tá pego bolinho de pedra chegou rapaz que convidou esse cara pra festa não gosta desse cara opa passei rápido eita pego tá pego a minha cabeça aqui velho essas pedras aí dói e não é tão impassiva no vulcão é sério isso mas é melhor no vulcão do que com aquele rolando de pedra ali que não dá certo brigar com ele não velho ó do bom vai comer que nem a cabeça pessoal o que que é isso aqui velho oi alguém cara caraca que lugar é esse aqui velho nunca tinha visto isso aqui caraca galera nunca vi essa parte do vulcão não eita solzão aqui na cara muito obrigado sol ó o voverinho aqui do voverinho aqui eita mano você chega no a recepção do vulcão velho a recepção do vulcão eles botam aqui boas-vindas seja bem-vindo ao vulcão volte sempre eita pega velho toma e esse bichinho aqui é lerdão velho vai cair eita mas sempre acertando em mim agora caraca que mentira tava mal longe dele olha isso velho mal longe dele o dano tá pegando eu não rapa eu queria te derrubar você que é só seu trabalho proteger aqui mas infelizmente você está sendo demitido porque você é muito feio galera é sério meu se tiver eita 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 e eu consegui matar ele porque eu sou forte não mentira não sou não foi pura sorte mais uma vez que ele aparece aqui eu morro eita mano quase que eu caio aqui o jogo deu alta avagada agora não é isso aqui é o vulcão mesmo mas tá meio diferente mas esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado arrebente o dedo no like se você fizer a volta do ir rápido aí deixe nos comentários que eu vou estar trazendo a parte 2 pra vocês então até a próxima é nóis e fuuuu génial 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 A CIDADE NO BRASIL